Era eu e ela Na lagoa, com ela, com ela, ela Na lagoa, na lagoa Na lagoa, me afogou Na lagoa, mago Na lagoa, na lagoa Tinha os princípios e eu era um salto Virado no lago Na lagoa, na lagoa, na lagoa Largado de lado A lagoa A lagoa, a lagoa A lagoa, mago 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 Alagô, 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 a minha soltão, alagô, amado, alagô, alagô. Alagô, 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 alagô. Amém